Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Jogo do Copo Boa noite a todos. Meu nome é Paula e o fato que eu quero narrar envolvendo a minha família é sobre a minha mãe. Infelizmente, não temos uma boa convivência, pois eu quebrei alguns preceitos nos quais ela acreditava profundamente. Nossas ideias são divergentes e, para a cultura em que minha mãe foi criada, isso é um verdadeiro choque. Já tivemos muitos embates e, percebendo que eu não poderia mudar seus pensamentos, eu decidi me afastar de forma amorosa, evitando atritos. Perdoei, compreendi, mas eu sei que o nosso convívio continua complicado. Apesar disso, minha mãe é uma das maiores médiuns que eu já conheci. Ela possui habilidades extraordinárias como efeitos físicos, viagem astral e clarividência. Todas as descendentes da minha bisavó possuem algum tipo de mediunidade, mas a minha mãe é especial. Ela sempre foi discreta sobre suas experiências, até porque, na juventude, ela não acreditava muito nesses fenômenos. Minha mãe saiu de casa muito jovem, determinada a casar-se com meu pai. Porém, devido a desentendimentos culturais, ela teve conflitos com a minha avó e o meu avô, o que a levou a deixar o lar e a se mudar para uma pensão. Na época, ela foi obrigada a abandonar os estudos e começar a trabalhar. Em 1973, ela conseguiu um emprego no Montépio de Porto Alegre, uma financeira da prefeitura, como auxiliar administrativa. Embora a função fosse simples, o salário lhe permitia cobrir apenas suas despesas básicas. Ela trabalhava em uma sala com outras seis meninas, todas jovens, por volta dos 20 anos, que sonhavam com um futuro melhor e, em sua maioria, ajudavam suas famílias. Minha mãe sempre introvertida e discreta, vinda de um lar de costumes árabes, tinha dificuldades para fazer amizades, mas, aos poucos, foi se aproximando das colegas e uma amizade começou a nascer. Um dia, uma colega chamada Elaine, que tinha conhecimento sobre assuntos espirituais, sugeriu que todas fizessem o jogo do copo. Minha mãe, já noiva do meu pai e familiarizada com o espiritismo por acompanhar minha avó ao centro espírita, sabia que aquilo não era espiritualmente saudável e recusou. Mas as demais ficaram muito empolgadas. A Elaine afirmou que sabia como lidar com espíritos e uma das colegas, Nisse, uma jovem evangélica que sentava próxima à minha mãe, riu da situação dizendo que aquilo não existia. Nisse era assídua frequentadora de uma igreja evangélica, embora eu não me recorde a denominação específica, e ela estava buscando uma cura para um problema ginecológico persistente. Segundo minha mãe, Nisse sempre mencionava que os médicos não conseguiam encontrar uma solução e que o seu problema causava um odor muito desagradável. Com o tempo, Elaine conseguiu convencer minha mãe e as demais colegas a participar do jogo. Num certo dia, durante o horário de almoço, elas prepararam as letras, os números e trouxeram um copo de vidro transparente. Elas fecharam o departamento como se todas estivessem saindo para o almoço e cobriram as janelas com as cortinas. Dispostas em círculo ao redor da mesa com as cadeiras do escritório, elas começaram a evocar o espírito. Logo de imediato, um espírito masculino se manifestou. As meninas, empolgadas, começaram a fazer perguntas triviais como se iriam casar ou ter filhos, tratando o espírito como um oráculo. Minha mãe, porém, sentia um desconforto profundo, uma angústia que impedia de fazer qualquer pergunta. Ela apenas insistia que o horário de almoço estava terminando e que elas deviam encerrar o jogo. Quando Elaine, a líder do grupo, ordenou que o espírito fosse embora, ele se recusou. Ela, temendo que fossem descobertas e demitidas, começou a discutir com o espírito. Nesse momento, Nice, a mais jovem do grupo, teve uma crise de riso incontrolável saindo da mesa e se curvando de tanto rir. As outras, perplexas, não sabiam como reagir e, por fim, a Elaine ordenou que fizesse uma prece e, assim, encerraram o jogo. Alguns meses depois, a Nice começou a faltar ao trabalho. Certo dia, ela apareceu pálida, dizendo que seu problema havia se agravado e que os médicos pediram mais exames. Ela estava visivelmente mais magra, pálida e preocupada, incapaz de se concentrar no trabalho. Dias depois, sua mãe ligou para avisar que a Nice havia sido internada no hospital e diagnosticada com câncer no útero em estágio avançado. Infelizmente, Nice não resistiu, falecendo apenas três semanas após o diagnóstico. Isso ocorreu dois meses depois do jogo do copo. Coincidência ou não, minha mãe sempre dizia que invocar os mortos não era sábio, especialmente se não houvesse respeito. Todas as colegas foram ao funeral de Nice, mas nunca contaram a ninguém o que haviam feito naquela sala no trabalho. Minha mãe compartilhava essa história para nos alertar sobre os perigos de envolver-se com práticas espirituais sem o devido cuidado, pois ela sabia que nada acontece por acaso. Mesmo sendo uma médium, naquela época ainda sem plena consciência de suas habilidades, ela compreendeu que jogos como esse podem ter consequências trágicas. Eu espero que todos tenham gostado da minha história. Um grande abraço a todos. Aconteceu na BR-116. Saudações, meus amigos. Eu gostaria que todos aqueles que ouvissem a minha história me dessem sua opinião sobre o que aconteceu. E claro, eu também gostaria de saber se alguém já viveu uma situação parecida. Eu vou contar uma coisa que aconteceu no extremo sul do país, na cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, pertinho da fronteira com o Uruguai, enquanto eu e a minha esposa viajávamos. Primeiramente, eu gostaria de destacar que eu sou uma pessoa muito lógica. Com isso, eu quero dizer que, diante de qualquer situação estranha, eu sempre tento encontrar uma explicação para entender o que realmente está acontecendo. Ou seja, eu interpreto que tudo, ou pelo menos a grande maioria das coisas, tem uma explicação coerente e racional. Esclarecendo isso, eu também menciono que eu e a minha esposa ficamos mais que surpresos, justamente porque eu não encontrei essa explicação para isso que aconteceu. Isso é uma coisa muito recente. Estávamos viajando para a Argentina, e naquele momento estávamos passando pela BR-116, quase chegando em Jaguarão, a poucos quilômetros da fronteira com o Uruguai. Ficamos alguns dias em uma pousada lá, desfrutando da cidade e curtindo o frio, já que como somos do Rio de Janeiro, nós praticamente não sabemos o que é inverno. Cada passo que dávamos naquele lugar era fascinante, mas tínhamos que continuar. Assim, numa manhã, carregamos as coisas na caminhonete, preparamos uma garrafa térmica com chá mate e saímos em direção à fronteira. Tínhamos tudo pronto e partimos. Foi logo após alguns quilômetros de termos saído de Jaguarão que uma caminhonete se colocou à nossa frente. Era uma Toyota prata, como muitas que se vê por lá. Mas algo que realmente chamou a nossa atenção foi a placa. Era uma placa da Argentina, mas do modelo anterior ao atual, aquela branca e preta com três letras e três números. A combinação era fácil de lembrar, e foi justamente isso que comentamos assim que a vimos. Infelizmente, hoje eu não me recordo exatamente como era, mas para dar um exemplo, seria algo como ABC-123, algo muito parecido com isso. Estávamos seguindo esse veículo na mesma direção, pelo menos nesse primeiro trecho, então mantivemos uma distância prudente, pois estávamos a uma boa velocidade. Cruzamos a fronteira com o Uruguai, e a viagem continuou normalmente. E nós estávamos conversando, ouvindo música e tomando mate. Tínhamos cerca de quatro horas de viagem pela frente até a hora do almoço, e essa caminhonete esteve o tempo todo à nossa frente, e eu tentava não me afastar muito para não perdê-lo de vista. Em certo momento, eu acho que o motorista da frente percebeu que nós os estávamos seguindo. Talvez ele tenha notado que a nossa placa não era da Argentina, e ao ver que era fácil de distinguir, ele percebeu que não éramos argentinos. Eu não sei se ele pensou que éramos uruguaios, mas certamente ele sabia que não éramos da região. Ele começou a sinalizar para nós quando havia alguma curva fechada, alguma descida acentuada, ou qualquer outra coisa na estrada. Ele acendia as luzes de alerta, freava lentamente para que tivéssemos mais cuidado. Isso foi uma grande ajuda para nós, sinceramente, e assim seguimos por cerca de quatro horas, às vezes mais perto, às vezes mais longe. Ainda faltava um bom trecho de viagem, e o vento intenso na estrada aumentava o consumo de combustível. Então, aproveitando que havia um posto de gasolina próximo, decidimos parar para completar o tanque. Faltava pouco para pararmos para almoçar, e ficamos tristes por nos separarmos daquela caminhonete, pois ela foi de uma grande ajuda. Queríamos agradecer ao motorista, mas não havia outra opção se não parar. Porém, por coincidência, ou talvez algo mais, não sei, aquela caminhonete também entrou no posto de serviço, claro que antes de nós, pois ela estava na nossa frente. Mas, ao invés de ir abastecer, ela parou ao lado do mercadinho que havia no local. Eu estacionei logo ao lado, desci e me aproximei. Eu queria agradecer pelo bom gesto que ele teve conosco, sem nos conhecer e sem obrigação alguma. Eu sei que pode parecer bobagem, mas não é comum que as pessoas ajudem de forma desinteressada, e eu senti a necessidade de expressar isso. Quando eu me aproximei, o homem abaixou um pouco a janela, e eu o cumprimentei e agradeci. Ele respondeu com um sorriso, e disse que nos ajudou porque percebeu que não éramos da região, e que aquela estrada é bastante perigosa para quem não a conhece. Ele disse que a percorre há muitos anos, e a conhece de ponta a ponta, por isso ele se dispôs a nos ajudar. Ele era um homem comum de cerca de 60 anos, tinha os cabelos grisalhos bem curtos, estava bem barbeado, e vestido com roupas de trabalho. Eu agradeci novamente, nós trocamos algumas palavras, e eu fui até a minha caminhonete para terminar de abastecer. Antes, eu avisei a minha esposa que estava no banco do passageiro, que eu entraria no mercadinho para comprar algo para aquele homem, talvez alguns biscoitos, ou um doce, apenas como um gesto de agradecimento. Eu entrei e encontrei alguns croissants. Eu peguei duas bandejas, uma para nós e outra para ele. Ao me aproximar do caixa, a atendente me olhou e riu um pouco, ou melhor, ela tentou disfarçar uma expressão de riso. Eu imaginei que fosse algo relacionado ao trabalho, ou com algum colega, então eu não dei importância, paguei e saí. Então eu fiquei desapontado, ao perceber que o homem da caminhonete já havia ido embora. Eu olhei ao redor, chequei as bombas de combustível, mas ele não estava mais lá. Eu perguntei à minha esposa se ela havia visto para onde ele foi, mas ela estava no telefone e não notou quando ele saiu. Na verdade, ela nem percebeu que ele havia ido embora. Eu fui então perguntar a uma das funcionárias do posto, que esteve ali o tempo todo e poderia tê-lo visto, ou talvez o conhecesse. E aí, eu tive uma grande surpresa. Eu perguntei se ela havia visto para onde a caminhonete cinza que estava ao meu lado havia ido. Ela me olhou, ainda tentando disfarçar o riso, e me disse, Moço, eu estou rindo porque eu vi o senhor descer do seu carro e ficar ali no meio do estacionamento conversando e gesticulando com o vazio. Só tem um carro de vocês ali. Não parou mais nenhum depois que vocês chegaram. Eu tentei argumentar e disse que ele havia parado antes de nós chegarmos. E eu insisti que ao lado do nosso carro havia um Toyota cinza que parou pouco antes de nós. Eu disse que eu estava conversando com o motorista e a funcionária do posto me disse, Moço, o senhor não falou com ninguém. O senhor desceu e não havia nenhuma caminhonete do seu lado. Eu comecei a ficar nervoso e eu insisti que eu estava falando com o senhor. E eu te digo mais, eu passei quase quatro horas seguindo essa caminhonete. Ele parou e eu também parei. O homem me disse que a estrada era perigosa e desolada com animais na pista e outros riscos. Ele me ajudou na pista. A mulher riu novamente e ela devia achar que eu era doido. Então ela chamou outra funcionária. Ela perguntou, não é verdade que esse homem desceu do carro e ficou falando sozinho? A outra funcionária confirmou, sim, sim. Nós até comentamos que não era nem meio dia e o senhor já parecia estar bêbado. Aí eu comecei a me preocupar. Minha esposa, que estava ouvindo tudo com a porta aberta, disse, não, não. Nós viemos atrás de uma caminhonete exatamente como ele descreveu. Então a outra funcionária sugeriu, o senhor quer dar uma olhada nas imagens das câmeras? Imediatamente, nós fomos ao fundo e ela me levou a um escritório. Explicamos a situação à pessoa que estava no escritório que parecia estar sem muita paciência como se estivéssemos fazendo a perder tempo. Mesmo assim, ela nos mostrou um monitor. De fato, eu estava falando sozinho, no ar. Eu sei com quem eu conversei. Eu vi a caminhonete. Eu lembro que a placa era fácil de lembrar, mas infelizmente eu não consigo recordar o número exato para tentar procurá-lo. Foi tudo muito estranho e muito desconfortável. Afinal, atrás de quem estivemos por quase quatro horas? Aquele homem, um senhor grisalho bem peteado, vestido como qualquer um de nós. Quem era ele? Onde eu o vi? A minha esposa também o viu. Nós paramos ao lado dele no posto. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Algum inscrito do canal já ouviu ou passou por alguma história parecida? Nós não sentimos nada de anormal. Pelo contrário, foi um gesto de ajuda que facilitou a nossa viagem e tornou o trajeto mais agradável. Mas, por que essa pessoa, ou entidade, ou o que quer que fosse, apareceu? Para mim, parecia tudo normal. Eu já tive outras experiências em que ficou claro que era algo paranormal, mas, dessa vez, parecia tudo normal. Eu não sei dizer o que aconteceu e por que isso aconteceu com a gente. Estávamos apenas de passagem e ninguém nos conhecia ali. Amigos, essa experiência nos deixou profundamente intrigados. se não tivéssemos parado naquele momento, naquele posto, nunca teríamos descoberto isso. Como eu já comentei, eu sou uma pessoa que sempre busca a lógica, mas, naquele momento, eu percebi que não havia uma explicação para o que havia acontecido. Seria um viajante que perdeu a vida nessa estrada e agora ajuda os outros motoristas? Seria um anjo que nos protegeu de alguma coisa mais grave? Sinceramente, eu não sei. Eu gostaria muito de saber a opinião dos inscritos e poder analisar essa situação de um ponto de vista menos racional, buscando outras respostas. Minha esposa e eu já passamos por outras coisas na estrada, mas, dessa vez, ficamos totalmente desconcertados porque ninguém viu o que nós vimos. Muito obrigado por acompanhar a minha história até o final. Uma ótima noite a todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro e contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois, dessa forma, a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Alguém batia a nossa porta. Boa noite, Luciano Inscritos. Meu nome é José Ivan e eu sou de Ilhéus, na Bahia. Alguns anos eu precisei sair da cidade a trabalho. Eu sempre viajava de avião, mas como minha esposa queria ir comigo e a empresa para a qual trabalhava só pagava as minhas despesas, nós decidimos ir de carro. Depois de cumprir minhas obrigações, queríamos aproveitar para fazer turismo por alguns dias. Assim, iniciamos nossa viagem de carro que duraria cerca de um dia e meio. Sabíamos que precisaríamos encontrar um lugar para passar a noite. Tínhamos planejado ficar em uma cidadezinha que ficava no meio do caminho, mas devido a alguns imprevistos, ficamos atrasados e não conseguiríamos chegar lá a tempo para dormir. Eu já estava muito cansado de dirigir o dia todo, então decidimos procurar algum hotel na beira da estrada para passar a noite. Por sorte, logo encontramos um. Ele estava no meio do nada, mas paramos e fomos até a recepção para alugar um quarto. Eu devo dizer que a minha esposa estava um pouco receosa, pois o lugar parecia um pouco abandonado e não havia outros carros estacionados. Parecia que seríamos os únicos hóspedes. Ao entrar na recepção, fomos atendidos por um senhor idoso que nos alugou um quarto e foi muito amável. Minha esposa perguntou se a cozinha ainda estava funcionando, mas ele respondeu que lá eles não ofereciam esse serviço e apenas havia alguns biscoitos em uma prateleira em cima do frigobar. Nós agradecemos e seguimos para o nosso quarto que, aliás, ficava nos fundos do motel. Sinceramente, o cenário era um pouco escuro e um tanto assustador, com mato alto e desolado ao redor e o único som de fundo era o som dos insetos. Entramos no quarto que deixava muito a desejar, mas pelo preço e por ser a única opção próxima, não podíamos reclamar. Minha esposa se deitou na cama, exausta, e eu, antes de dormir, decidi tomar um banho. Eu estava ainda terminando de me lavar quando a minha esposa entrou no banheiro e disse, amor, tem alguém batendo na porta. Eu saí imediatamente ainda enrolado na toalha e a pessoa continuava batendo sem parar. Eu cheguei à porta e olhei pelo olho mágico, mas eu não conseguia ver quem estava lá. Mesmo assim, as batidas insistentes continuavam. Então, sem abrir a porta, eu perguntei, quem é? Ninguém respondeu e, de repente, as batidas pararam. Menos de um minuto depois, começaram a bater de novo. Irritado, eu perguntei novamente quem era e o que queria e, dessa vez, uma voz masculina, aparentemente jovem, respondeu. Boa noite, eu sou funcionário do motel, eu trouxe lençóis limpos para vocês. Eu achei aquilo muito estranho, pois não havíamos pedido nada e já havia lençóis limpos no armário. Minha esposa sussurrou, me dizendo para não abrir. Eu respondi ao jovem que não precisávamos de lençóis, mas eu agradeci mesmo assim. Não houve resposta do outro lado. Minha esposa já estava bastante assustada. De repente, as batidas começaram novamente, dessa vez mais rápidas e fortes. Eu gritei que ele fosse embora ou eu chamaria a recepção e a polícia. Tudo o que ouvimos foi a risada daquele homem que logo começou a gritar de forma assustadora. Abra logo essa porta. Minha esposa começou a chorar de medo e ligou imediatamente para a recepção. O mesmo senhor que nos atendeu inicialmente atendeu ao telefone. Minha esposa explicou o que estava acontecendo, mas a resposta dele a deixou gelada. Ele disse que não tinha empregado os homens, apenas uma mulher que fazia limpeza durante o dia e que à noite não havia ninguém além dele no motel, pois não havia outros hóspedes. ele pediu que a minha esposa se acalmasse, pois ele iria verificar o que estava acontecendo. Ele disse ainda que tinha uma arma para se defender caso fosse necessário. Ele disse que ficaria ao telefone enquanto se aproximava do nosso quarto. Pouco depois, o senhor disse à minha esposa, eu estou do lado de fora a poucos metros da porta do seu quarto, mas eu não vejo ninguém. A minha esposa respondeu, mas como assim? Estão batendo na porta muito forte agora mesmo e gritando para abrimos, como o senhor não pode ver? O senhor disse que se aproximaria do quarto para que olhássemos pelo olho mágico e confirmássemos que não havia ninguém ali. Antes que ele chegasse, eu decidi abrir a porta e confrontar quem quer que fosse, mas não havia absolutamente ninguém. Eu vi apenas o senhor ao longe caminhando em direção ao nosso quarto, ainda falando no telefone sem fio com a minha esposa. Quando ele chegou, perguntou o que havia acontecido exatamente. Contamos tudo novamente e ele, muito gentil e querendo acalmar a minha esposa que estava muito abalada, nos levou à recepção para mostrar as câmeras. Ele nos mostrou as gravações de fora e, de fato, não se via absolutamente ninguém, apenas ele falando ao telefone com a minha esposa. Sentindo-se mais à vontade, ele nos contou uma história que nos fez decidir sair imediatamente dali. Ele disse que alguns meses antes, em um daqueles quartos, um jovem foi assassinado por bandidos que deixaram o corpo dele em cima da cama. O senhor só percebeu na manhã seguinte quando a funcionária da limpeza encontrou o corpo. A polícia revisou as câmeras da noite anterior e identificou vários indivíduos responsáveis pelo crime. Desde então, aquele quarto não é mais alugado. O senhor sugeriu que talvez fosse a alma do rapaz que estava batendo na nossa porta. Minha esposa e eu agradecemos muito ao senhor que foi extremamente gentil, mas dissemos que preferíamos ir embora e dirigir até a cidade. Ele compreendeu perfeitamente e se desculpou novamente, embora claramente ele não tivesse culpa de nada. Meus amigos, os motéis de estrada têm muitas histórias com acontecimentos estranhos ou trágicos que tendem a ocorrer nesses lugares, já que eles estão praticamente no meio do nada. Eu agradeço muito a atenção de todos e lhes desejo uma boa noite. e lhes desejo e lhes desejo Obrigado.